A gente que segue aqui, vamos falar do Atlético agora, acionando quem? Robson de Lázari, lá da redação, ó lá, ó lá. Delinha, cadê você, meu querido? Ó lá, o Delinha, ele o quê? Ele é um cara inteligente, né? Ele tá bem longe aqui do estúdio, do show de bola, tá lá na redação, né, Delinha? Pra quê? Pra que você meter em confusão, né? Besteira, a luva que ele usa é de goleiro. É, gente, não tem porquê fazer isso, né, Delinha? Não, não tem como. Um abraço pra vocês, viu? Pra todo mundo que curte o programa. E olha só, Kelly, depois da encarada que o Popó deu no Pelé ontem, ali no momento da... Teve a entrevista coletiva na Arena da Baixada, olha, eu não quero passar nem perto de nenhum dos dois. Sabendo que o Popó tá aí no estúdio, eu vou ficar aqui na redação, bem longe, pra não correr nenhum risco. Boa, Delinha, boa. Então vamos deixar o Popó quietinho ali, vamos falar da venda de ingressos pra final da Libertadores. Vai começar hoje, né? Isso. A partir das 5 horas da tarde, a Comebol fez um anúncio através da internet. Começa hoje a venda de ingressos pra final da Libertadores. Jogo lá no dia 29 de outubro, no estádio monumental Romélio Isidro Carbo, a casa do Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Os preços são bem salgados. Pro setor das torcidas, do Atlético, do Flamengo, o ingresso custa 142 dólares. Pela cotação de hoje, dá aproximadamente 743 reais um ingresso. Claro que, se você for comparar com a final da Libertadores do ano passado, entre Flamengo e Palmeiras, tá mais barato. No ano passado foram 200 dólares pra aquela decisão em Montevideo, mais de mil reais. Agora deu uma diminuída, 142 dólares é o valor do ingresso. A venda é apenas online, no site de ingressos da Comebol, nas mídias aí da entidade, dos clubes. Tem o caminho pra quem quiser comprar o ingresso, venda apenas dessa maneira virtual online. E aí, lá nos dias que antecedem a final da Libertadores e até no dia do jogo, vai ter um local lá pra retirada, daí física do ingresso já lá no Equador. Então, hoje, torcedor atleticano que pretende ir a Guayaquil, tem que, a partir das 5 da tarde, entrar nesse site aí de ingresso da Comebol e fazer a compra 142 dólares, aproximadamente 743 reais. É isso aí, é uma graninha, né? Mas o quê? Quer ir a final da Libertadores? Tem que ir. Tá no preço. Tem que pagar, tá no preço, porque pode ser histórico, você pode ver um Atlético Campeão, vai, meu amigo, só digo isso. E aí não tem preço, tem valor. É, exatamente isso. Obrigado, Delinha, pelas informações.